Jó capítulo 31 Tomara eu tivesse quem me ouvisse, eis aqui a minha defesa assinada, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva a sua acusação. Versículo 35 O fim das palavras de Jó descreve um resumo de sua defesa. Ponto por ponto, ele declarou a sua integridade conforme a sua consciência lhe permitia. Jó trouxe à tona os pecados aos quais estava exposto e revelou o segredo de sua integridade. Fiz aliança com os meus olhos. Ou seja, ele fez uma resolução de não contemplar o mal, de desviar os olhos de qualquer ameaça que pudesse corromper o seu coração. Para Jó, o pecado do adultério e da lascívia começava pela contemplação, uma verdade que foi confirmada por Jesus. Ouviste-se que foi dito, não adulterarais. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Mateus capítulo 5, versículos 27 e 28 A obediência aos mandamentos de Deus requer constante vigilância e oração. Jó sabia disso e como um homem temente ao Senhor, mas também como um falho ser humano, conhecendo suas limitações, se desviava do mal. Semelhante a Jó, precisamos fazer uma aliança com os nossos olhos, pois eles são a lâmpada do corpo. Mateus capítulo 6, versículo 22 De nada vale para Deus a aparência de piedade, a mascarar uma mente pervertida e dominada pelas baixas paixões. Somos transformados à imagem do que contemplamos. Precisamos, portanto, fixar os nossos olhos no único lugar seguro, Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo 2 Selar um compromisso com os nossos olhos significa entregá-los aos cuidados do Espírito Santo, o colírio divino. Apocalipse capítulo 3, versículo 18 E certamente, sempre que vier a tentação e o perigo de nos desviarmos do caminho eterno, ouviremos a sua voz a nos dizer Este é o caminho, andai por ele. Isaías capítulo 30, versículo 21 Mas isso não se refere apenas ao pecado do adultério. Jó mesmo prosseguiu em sua defesa com relação a outros pecados em que poderia ter caído. Podemos dizer que Jó 31 é o louvor do homem virtuoso, se compararmos com a descrição da mulher virtuosa em Provérbios 31. Quantos têm se enveredado por caminhos tortuosos com a desculpa de que suas inclinações não podem ser vencidas, desonrando-o a Deus com o falso testemunho de que existem pecados que o poder divino não é capaz de subjulgar. Outros têm considerado como sendo normal os recursos que o inimigo utiliza para corromper o caráter do homem e julgam como extremistas aqueles que não compartilham de seus hábitos nocivos. As maldições ditas por Jó não foram invocadas para seus inimigos, mas para ele mesmo, caso fosse achado em falta diante de Deus. Será que teríamos agora a mesma ousadia? Amados, fomos chamados para sermos raça eleita, Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que a nossa vida seja uma declaração das virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 Precisamos buscar uma vida santa, assim como nosso Deus é santo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16 Naquele grande dia, ninguém terá desculpa de dizer que não sabia disso. Não é hora de olhar para os lados, mas como Jó, olhar para nós mesmos e, então, erguendo nossos olhos a Cristo, clamar, Vê-se em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, versículo 24 Vigiemos e oremos Bom dia, nação santa de Deus Oremos pelo batismo do Espírito Santo Oremos uns pelos outros Rosana Garcia Barros Rosana Garcia Barros Vamos lá, 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 vamos lá